Música Um ex-empregado da Igreja Universal do Reino de Deus obteve decisão favorável do TST para restabelecer decisão que apontou vínculo de emprego em período não registrado em carteira profissional A instituição religiosa havia sido julgada revelia em primeira instância isso porque enviou um pastor como preposto ou seja, como representante em audiência mas a súmula 377 do TST estabelece que a representação de empresa deve ser feita por empregado Como o pastor que representou a instituição não era empregado registrado o caso foi julgado com base nas informações do trabalhador A igreja recorreu ao Tribunal do Trabalho da 17ª região que considerou ter havido violação do direito de defesa mas o entendimento foi revisto no Tribunal Superior do Trabalho A quarta turma concluiu que o julgamento à revelia foi conduzido corretamente Os ministros determinaram o retorno do processo ao Tribunal Regional para avaliação de outros temas do recurso O Tribunal do Trabalho do Trabalho da 17ª região